Bem, eu quero aproveitar que estou aqui a ter algum tempo de antena Para vos dizer um poema Não sei de cor, mas começa com Rui Rio Oh, Rui Rio, já não me lembro do resto Oh, Rui Rio, não consigo lembrar-me mesmo Bom, olha, eu não sei porque tenho alguns palavrões e eu não vou dizer Muito obrigado